Olá meninas, hoje eu vim mostrar para vocês alguns produtos da farmácia e que eu já testei. Também será uma resenha porque eu comprei e já estou testando duas semanas, então eu falei assim, vou fazer logo uma resenha antes que chegue o outro mês e eu não fiz resenha desse mês e fica toda atrasada. Então eu vou começar mostrando para vocês meninas a vitamina C que fez muito sucesso no meu segundo vídeo, que muitas pessoas me pediram para falar um pouquinho sobre ela, que é essa vitamina C aqui meninas. E a vitamina C ela ativa no clareamento das manchas e as manchas e sarnas e contém a vitamina C meninas. Então assim, eu já estou usando há duas semanas, já está mais ou menos aqui ó, está vendo aqui, daqui que eu já usei e eu estou gostando muito. Tem um cheiro maravilhoso, quem vê vai querer tomar isso aqui porque é um cheiro de laranja mesmo, eu super recomendo, não é caro, eu acho que eu paguei 800 ien e é muito bom meninas. Agora para o inverno a nossa pele precisa muito, muito de proteção, de hidratação, porque senão a nossa pele vai ficar muito seca, vai ficar trincando, então eu super recomendo usar a vitamina C. Meninas, o próximo produto que eu vou mostrar para vocês, eu comprei não foi para mim, foi para o meu filho, porque ele começou a ficar com o joelho, o calcanhar e o pé muito seco, que é esse produtinho aqui ó, também da farmácia. Aqui você pode estar passando quantas vezes no dia quiser ó, tá? Quantas vezes você quiser passar, você pode estar passando meninas, muito bom, eu já vi resultado já no segundo dia meninas, eu já vi resultado nesse creme aqui, vou mostrar para vocês, é esse hidratante aqui da Nivea Soft, também eu estou super amando, esse é um produto que nunca mais faltará na minha casa, se Deus permitir, porque ele é para as mãos, corpo e face, e ele tem um cheirinho muito agradável meninas, muito agradável mesmo, e olha como ele é, olha, ele hidrata mesmo, hidrata corpo, hidrata tudo isso aqui, é para nós que andamos na correria meninas, ele é muito, muito bom, para nós que estamos sempre nessa vida de correria, não temos tempo para nada, e ter muitos cremes não dá muito certo, então você compra um que é para tudo, né, então esse eu super recomendo. O outro produtinho também é esse protetor solar da Nivea também, ele é o Sum Protetor UV 50+, e o PA dele é 4x, tá? Esse protetor, ele também pode ser usado como primer, protetor solar, e ele cuida muito bem mesmo da pele, meninas. Outro produtinho que eu estou mostrando é esse, demaquilante, eu procurei um demaquilante na farmácia, olha, a embalagem dele é esse, tá? Ele foi um pouquinho caro, ele é de DHC, o nome da marca, DHC é o nome da marca, e tá mostrando aqui que ele é de azeite. Eu super recomendo, meninas, já tem muitos anos que eu não uso nenhum produto de demaquilante, a não ser o Bioderma, muitos anos mesmo, acho que uns 3 anos, porque cada produto que eu usava, um me dava espinha, um me dava cravo, um me deixava a minha pele oleosa, e nunca estava dando certo, tinha uns que me davam alergia, tinha uns que ardiam meu olho, então eu falei, ah, chega, vou usar só o que não me faz mal. E eu comprei esses aqui, esse daqui, meninas, eu estou amando mesmo, esse com certeza eu irei comprar outras vezes, olha como a embalagem dele é bonitinha. Ele vem aqui dentro, tá? Ele não foi barato, esse vidro ele é de 100ml, eu paguei quase mil ienes, tá? Mas ele não arde o olho, e detalhe, isso deixa a pele maravilhosa, muito macia, assim, bem... Você vai passar a mão, assim, você vai ver que a sua pele tá muito macia, então eu super recomendo a usar esse demaquilante aqui, tá? O próximo produto, meninas, que eu vou estar mostrando pra vocês, é um que eu já estou usando há muito tempo, e esse já é o segundo que eu compro. É esse clareamento pra você usar nos dentes, quando você for dormir, é tanto que ele tem... Ah, é porque eu joguei a embalagem fora, mas na embalagem dele você vai ver que tem uma luazinha. Meninas, ele não é uma pasta de dente, ele é um gel mesmo, peraí que eu vou tirar aqui pra vocês... Ele é um gelzinho, olha, tá vendo? Ele é um gelzinho, o que que você vai fazer? Você vai escovar o seu dente na hora de dormir, e você vai aplicar no seu dente todo, bem na hora de você dormir, e vai dormir. Ele tem um gostinho, assim, de pasta de dente, ele é muito suave, e vai ficar, assim, com a sua boca bem refrescante. O que que ele vai fazer nos seus dentes? Ele vai deixar seus dentes brilhosos e branco. Mas, na verdade, assim, o que eu vi é que ele deixa o dente brilhoso, meninas, e branco, mas ele dá um brilho, assim, impressionante. Eu acho que pra quem... Pra dar um brilho. Igual, meus dentes já são brancos, eu já fiz clareamento uma vez no Brasil, mas o clareamento, a laser, ele só dura um ano, né? Então, eu tô usando essa pasta de dente aqui, ó. Ela custa na faixa de quase gorra coen, mais ou menos, e eu super recomendo, já segundo o que eu compro, e tô gostando muito, meninos. E você, assim, passa na hora de dormir, aplica bem nos dentes, e vai deitar tranquilo, que você não vai se incomodar usando ele pra dormir. Super recomendo, meninas. Próximo produto é esse lápis de olho aqui, que eu não consegui achar o nome dele. Ele tem um monte de olhinho, olha, um monte de olhinho aqui, tá vendo? Olha, meninas, um monte, tá bom? E o que que ele faz? Ele é muito pigmentado, meninas, olha como que esse lápis é pigmentado. Ele só não tá muito, meninas, porque... Olha como esse lápis é pigmentado, gente. Ele é muito, muito bom. E eu vou mostrar pra vocês a comparação dele, que foi super barato, por um de marca famosa. De marca famosa, que eu paguei super caro nele, e, assim, você vai ver a diferença. Olha aqui, esse aqui é o que eu comprei na farmácia, e esse daqui, meninas, é o que é de marca famosa. Que é dessa marca famosa aqui, que eu tenho. E eu paguei super caro nesse lápis, e esse aqui foi super barato, acho que quase 300 ien. Tem na farmácia também, meninas. Eu super recomendo, ele é muito pigmentado, e vocês vão gostar desse lápis aqui. Meninas, agora eu vou mostrar pra vocês a água termal também, que eu mostrei no vídeo passado. Essa água termal aqui, meninas, ela é da Avene, e é de 300 ml. Ela é muito boa, muito boa mesmo. Eu super recomendo, porque eu já uso ela há muito tempo. Só que eu encontrei essa daqui, que é esse água termal, também, da Xiseido. Eu comprei no rótulo azul, porque era o único que tinha na farmácia, mas tem outro também. Meninas, essa água termal, ela pode ser usada como um tônico, tá escrito aqui, ó. Tá? Como tônico. E pra que que serve? E você pode tá passando, meninas, no seu rosto, quando você tiver exposta ao sol, quando você fizer depilação. Tem um computador aqui, meninas, que eu não sei pra que que serve. Ou você pode usar no computador, ou quando você tiver lá na frente dele. Eu não sei pra que que serve, juro, não sei por que que tem esse computador aqui. Ah, sim, a única coisa que eu não tinha gostado quando eu comprei, é porque ele é assim, ó. Tá vendo? Eu não tinha gostado. Mas, depois que eu comprei, que eu comecei a usar, eu vi que ele é muito bom, porque você coloca aqui na palma da sua mão, faz assim, ó. Ui, tá melando tudo. E aplica, aplica bastante, porque você vai tá economizando. Porque os que tem aerosol, que fala, você faz assim, ele, né, sabe assim, vai pra lá também. Então, acaba perdendo, desperdiçando. Meninas, eu usei, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, aqui embaixo, se inscreva aqui no Flor do Oriente. E você pode tá curtindo, compartilhando. Eu espero muito que essas minhas dicas da farmácia possam tá ajudando vocês aqui no Japão, porque é pra vocês. E, é, por hoje é só isso, meninas. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!